Há quase dois mil anos, em Belém de Judá, mas o tempo não conta, nem o espaço. Então e lá nasceu Jesus. Nasceu na grande noite a grande lua. Nasceu na solidão gelada e imensa a infinita presença. Sem ter onde poisar a divina cabeça, nasceu o verbo eterno da promessa. E com ele, uma estrela nos céus puro. E com ele a verdade, a paz, o amor, como era das velhas profecias. Mas rolaram na vida muitos dias com bocas a comer os pães mais duros, amassados em lágrimas de dor. Em séculos e séculos de guerra, quebraram-se asas e rangeram ossos. E cobriu-se de sangue e de destroços toda a face da terra. Esquecemos os homens, amanhã, Redentora do Espírito. E agora? Agora o mesmo orgulho de Satã entre gritos de quem delira e chora. O mesmo ódio de feras negro e ardente. Os mesmos vendavais de inferno lá solta. Repete o pecado de negar alucinadamente a esmola de um lugar ao menino que volta. Almas, erguei-vos na humanidade fitando os claros céus. E revezando, fazei-vos satélites de Deus. Beijai a terra nua onde a joelha Maria, mãos em cruz. Melhor do que ir à lua, cair até Jesus. Sous-titrage Société Radio-Canada Amém.